Qual é, neguinho? O que você está fazendo aí com o cachorrinho? Está sendo cachorrinho de brinquedo? É neném? É meu! Está cuidando do neném? De quem é esse neném? É do Noah? Esse neném é do Noah? É o neném do Noah? Ah, mulher! Vai largar ele não? A mãe dele está aqui. Fica bolada contigo, ó. Aí, galera. A mãe dela está aqui. Cambódia. Ele e quem está com o cachorrinho ali, ó, mexendo. Amor, seu papai e o cachorrinho. Perigo nenhum. O que é esse neném aí? É o neném do Noah? Aí, ó. Está vendo? É, esse temperamento aí a gente tem que saber trabalhar e explorar porque é o diferencial. O diferencial de uma matilha é o temperamento, principalmente o das mães, ó. Essa é a camboja. Bom dia. Vamos, vamos para o canil. Grandão. Ô, Grandão. Vamos, mona. Vamos. Você vai arrumar para o brevo, mona. Ganhou. Vamos, Grandão. Grandão. Vem. Vem. Ele é o safado para ir. Olha, viu? A educação da moana, olha o dele. Vem, Grandão. Bora, canil. Ô, rapaz. Ô, Grandão. Como é que é o pilantra? Bora, canil. Vem. Doce, Dad. Ô, Grandão. Vem. Vem. Canil. Como é que é o pilantra? Tem que aprender. Vai, vacilão. Bom, são sete horas da noite. Dando um jeitinho aqui no canil. Isso aí vai cair em galera que já conhece. Isso aí é o Bapê, né? Tinha um burburinho aí. Por baixo, pelos baixadores. Dizendo que o Bapê não é grosso, não é ossudo. Ei, Leilê. Ô, rapaz. Fica na tua aí, maluco. Acho que é baixinho, né, velho? O problema é que ele é micro, mas micro com volume, né? Essa é a diferença, né, velho? Aí, a prova aí. Pra galera. Pra galera. A vantagem do soprador, que até aí, em dias de mais frio, pode dar um banho morno neles. Aí, a água vai tá morna e depois você vê que o soprador que sopra queijo também. Vamos fazer a secagem deles. O bicho sai daqui sem estresse e acaba sendo relaxante, né? Depois que acostuma, vai sendo bem que relaxante pra gente. O bicho sai daqui sem estresse, ele começa a sentar que é o peito dele, mas... O bicho sai daqui sem estresse, ele começa a sentar que é o peito dele, mas... Eu acho que isso aqui, galera, é muito útil pra quem tem caminhada, na hora de movimentaçãozinha. Então, vocês podem estar reparando aí no meu plantel sobre essas coisas, que é algo que eu falo muito, né? Então, se eu falo muito, na prática eu tenho que executar isso também. Não tô dizendo que todos os meus cães são perfeitos, não é isso. Tem muita coisa pra trabalhar, muita coisa pra mexer. Mas eu venho há muitos anos já aliando movimentação cor e movimentação traseira. Que era algo muito preocupante na raça pra mim. Então, na minha casa eu tenho procurado olhar isso, aquela cadeirinha trilha aqui lá, já tem que corrigir a traseira, tá vendo? Corrigir a traseirinha dela já não é a perfeita. Então, você tem que procurar, olha a Nicki Minaj correndo, olha lá. Olha, olha aqui de cruxa, outra baixinha, ó. Movimentação, cabibe, ó. Até a chocoruba que teve aquele problema na pata que todo mundo conhece. Tá vendo? Tá o cabibe lá correndo, ó. Já sumiu pra lá, safado. Então, vocês veem a galera que chega correndo, que vai correndo. Muito legal vocês observarem isso. O meu plantel, porque tá bem natural, então dá pra cada um tirar suas conclusões. Então, já são cães que eu já consegui. Porque sempre foi algo que me preocupou bastante. Eu venho agora aos poucos. Só o hashtag aí, galera não conhece. Quando solta ele, ele só vive, só vem por aí querendo meter. Se molha um pouco, filho. Ó, vamos ver se ele vai correr também. A movimentação. Toando, sempre falo, ó. Tá vendo? Toma rock! Ó, bem de cruxa, tamanzinho da negra. Essa ela não pode ver água, essa palhaça. Ela já fugiu da... Já fugiu da regra. Toma rock! Ali com ele, ali, a Mary Juana. Chegando na cama surta. Cadê a linha que eu tive lá do Pedro Moura, de Amapá? Tá começando a entrar no cio. Chegando a hora dela, né? Não é possível. Vai cruzar no cabide. Três chocolates com trilho lá, que merda. Ai, meu Deus. O que será que pode nascer? Galera que não conhece, ela é em cima do lado esquerdo lá. É meu quarto. Fica lacrado assim, porque fica as cadelas também na varanda minha. E no direito aqui, é o quarto dos meus filhos. Também fica a cadela quando tá no cio. E aí, a gente bota aquele... Que é frio à esquerda lá, naquela parte branca lá. Deixa a obra andar mais um pouco. Eu vou filmar pra vocês depois. Lá em cima vai ser minha maternidade. Pra chegar lá, tu só vai entrar lá pelo meu quarto. Tem que chegar no meu quarto pra entrar lá, entendeu? Vai ficar uma parada bem bacana, bem bacana lá. Um ambiente climatizado. Os cães, ó. Já vou botar ar-condicionado. As baiazinhas separadinhas. Vai ficar bem bacana lá. Traseira legal. Eu acho até que vocês podem, quando eu estiver fazendo vídeo. Vocês repararem meus cães correndo, caminhando. Sempre, sempre vim. E vocês podem reparar a movimentação traseira deles. Pera aí, caducos. Vai pra lá andar. Ó, pra buvitar. Angulação de traseira legal. É algo que eu me preocupo bastante. Aqui no canil. Que já veio desde aquele otário ali, ó. Que é o torre de gay. Corre aí, maluco. Ou anda aí. Vai. Tá vendo? Ele é um cachorrinho quase micro. Ele não chega a ser micro. Ele já é um pox, mas bem pequenininho. Aí você vê que tem a movimentação traseira dele. Já é legal o filho dele chegando agora. Tomar rock. Olha a perfeição, ó. Olha a perfeição de movimentação. Ó. Tá vendo? Que é algo que eu sempre falo. Ah, essa daí, galera. Que tá disponível. Agora tá ficando mais saidinha. Tá ficando mais saidinha. Tá o Tomar rock ali querendo. Olha isso, ó. YouTube. Ó, rapaz. Tu vai fazer o YouTube me bloquear aí. Que é essa tua saliença aí, maluco. Essa tua mania de achar que é... Que é o cara. Ó. Vai ele de novo. Olha lá. Sai daí, Tomar rock. Sai daí. Vai de graça. Vai de graça. Olha a cita. Olha ela aí. Drag queen. Essa aí, uma vez, eu tava... Entrei no canil. Rapaz, quando eu cheguei no canil, ela tava morta. Tipo, dormindo com a barriga pra cima, morta. Rapaz, naquele dia eu quase passei mal, velho. Depois eu vou... Depois desse pedaço aqui, eu vou botar lá esse videozinho dela aí. Que eu tenho. Pra vocês verem o susto que eu tomei. Eu já tinha botado no YouTube, mas a galera... Ainda não conhecia. Tá nos primeiros vídeos lá. Vou botar o pedacinho dele aí pra vocês verem. O que que ela fez comigo? Isso a terror do baile ali. Olha, se assusta ou não se assusta? Drag queen, quer me matar, né? Quer matar o papai do susto, né? Porra, bandido. Macilona da porra. É... Drag queen. Eu adoro essa cadelinha, velho. Ela é minha terceira geração. E eu tenho uma filha dela que é a quarta geração. Que é a Waka Waka. Aí a filha dela, quando o Cia vai... Já passou o primeiro Cia. Aí quando o Cia vai cruzar com... Com o Khabib. Ela é bem micrinha, tá vendo? Já com volume legal. Como sempre, eu gosto de falar com a movimentação traseira bacana. Que é algo que me incomoda muito, como eu já falei. Kama Sutra fará. Ei, Kama Sutra. Ei. Gente, eu sou suspeito de falar que eu sou apaixonado por essa cadelinha. Ela é irmã do Sabotai. Kama Sutra. Kama Sutra. Ei. Menina, vem cá, papai. Vem. Toma, aqui. Ei. Aqui. Vem. Vem. Mas serve para mim para já ver. Eu estava falando agora há pouco de movimentação, tá vendo? Cadelinha baixinha, mas... Movimentação boa. Vem cá, Kama Sutra. Aquela família tri-black ali está vendida. Ela vai para São Paulo. O meu amigo Marcos. Marcos Roberto. Marcos não. Ela é do Carlos. É do Carlinho. Do Marcos, é a irmã dela. Outra black. Também está vendida. A Kama Sutra que está ali atrás, escondida ali, ela não está disponível. Ela já ficou aqui no barraco. Vai ser a esposa do Numa Gomedório. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.